Pisa no chão, pisa bandeira, queima pa com a fomega, não assaia o formigueiro Cisa do banheiro, pisa devagar, pisa de maçã pra não assaia Olha a palha, pisa no chão, pisa bandeira, queima pa com a fomega, não assaia o formigueiro Pode ser, pisa devagar, pisa devagar, pisa de maçã pra não assaia Eu vou falar da formiga, formigazinha, formigueiro na cozinha, só me fazer formigar Formiga preta não é asararazinha, é uma pequenininha, bota e queima a balanda Pisa maneiro, pisa devagar, pisa de mansinho pra não assenhar Pisa no chão, pisa maneiro, quem não pode com a formiga não assenhar Pisa maneiro, pisa devagar, pisa de mansinho pra não assenhar É o coco de seu Jacinto Se você vende banana, é bananero, sua mulher vende verdura, é verdureiro Se você vende laranja, é laranjeiro, e a mulher vende sabão, é verdureiro Se você vende banana, é bananero, sua mulher vende verdureiro E se você vende laranja, é laranjeiro, e a mulher vende sabão, é verdureiro É laranjeiro, é verdureiro, é saboeira É laranjeiro, é verdureiro, é saboeira